Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Como vocês sabem, dia de Atlético não pode ser diferente. Dia de Atlético é dia de... Como eu escalaria o Atlético? A gente já tem uma noção de como o Filipão vai optar entrar com o time no jogo contra o Fluminense, mas a gente sempre gosta de trazer uma ideia tática, alguns conceitos que podem ser utilizados no começo do jogo, ao longo da partida. Então vem comigo, vai ficar muito legal as ideias que eu vou trazer aqui, o time que eu vou trazer aqui. E deixei o time de vocês aqui embaixo. Sei que muita gente está reclamando dessa história de três volantes. Então, pô, comenta como você entraria seus 11 principais, sabe? Quero muito sempre saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu não leio, mas eu leio, irmão. Sempre estou de olho. Mandar um salve aqui para os patrocinadores, a KTO, onde a gente tem o código lá, 3 pontos. E, rapaziada, toda rodada na KTO é uma possibilidade de fazer green, é uma possibilidade de guardar um dinheirinho no bolso, fazer um carvão. Então, bota lá o nosso código. Aposta no jogo do Atlético. Eu sempre falo, mano, jogo do Atlético é um jogo bom para escanteio. Pedro Henrique é jogador bom, sempre toma cartão amarelo. Mas quem? O Christian, quando entra, sempre toma cartão amarelo. Então tem muita oportunidade de tu fazer um dinheirinho legal lá na KTO. Não perde essa oportunidade. Mandar um abraço para a melhor loja de pisos de todo o Paraná, que é a Evolução Pisos. Cara, os caras, eu não sei nem o que falar do que a Evolução Pisos vem crescendo. Demais, demais, demais a loja nova. Demais os planos dos caras para o futuro. Isso porque os caras têm muita qualidade. Então, entra lá no site, vê os serviços, vê as oportunidades. Mandar um salve para a United Gym também. A melhor academia de toda Curitiba fica no bairro do Água Verde. E, cara, se você parar para ver, não tem academia em Curitiba com tatame melhor. Não tem academia em Curitiba com mais equipamentos que o United Gym. Eu apostaria de olhos fechados. Vamos primeiro ver a relação de jogadores. Filipão leva 24 jogadores, se eu não me engano. Veja a lista de relacionados em ordem alfabética. Abner, aí vem dois goleiros, Anderson Bento, Canóbio, Christian, Cuejo, o Dedé relacionado. O Dedé que faz suas estreias contra a equipe do Tocantinópolis. Mais uma vez, vai para o jogo. Para quem imaginava que o Dedé seria só uma peça escalada ali para animar vestiário. Cara, talvez não seja assim. Talvez o Atlético realmente esteja confiando no Dedé suficiente para manter ele ali na relação de jogadores. Em alguns momentos, acaba entrando no jogo. Enfim. O Eric, Hugo Moura, Kelvin. Kelvin, que ficou um bom tempo sem ser relacionado. Volta e volta com moral, mano. Volta para jogar, assim. A gente sabe que o Orihuela não está bem fisicamente. Está com um problema na perna. Mas o Kelvin, ele volta com mais moral que imaginava o Léo Link completando os três zagueiros. Aí você tem Marlos, Matheus Felipe, Matheus Fernandes. E o Orihuela está relacionado, rapaziada. Então o Kelvin está com moral mesmo. Nem tinha lido a lista completa. Marlos, Matheus Felipe, Matheus Fernandes, Nico Hernandes. O Orihuela. Pablo, Pablo Siles. Pedrinho, Pedro Henrique, Pedro Rocha, Vitinho, Vitor Bueno. E o Vitor Roque, que é a sensação da torcida do Atlético. Todo mundo quer vir o Vitor Roque. Davi Terens foi o gringo que acabou ficando de fora. Afinal, está com alguns probleminhas pessoais. Pediu para resolver. O Atlético concedeu essa oportunidade. Então, assim, é um Atlético com muitos jogadores de frente. Muitas possibilidades ofensivas. Mas é um Atlético que provavelmente vai entrar com três volantes. Eu faria algo diferente, tá? Eu confesso para vocês que eu faria algo diferente. Eu mantive uma estrutura, mas é uma estrutura um pouquinho nova, assim. Vou começar com o Bento no gol. Isso aí é muito sem mistério, né? O Bento hoje é absoluto. Muito se fala do Atlético ir atrás de um goleiro mais experiente. Confesso que eu nem acho uma ideia, mas o Bento vem de alguns cranchites, né? Dois jogos seguidos sem tomar gol do Bento. Ah, mas um foi contra o Tocantinópolis. Rapaziada, cranchite é tão importante que a gente não deveria fazer pouco caso. Eu iria de Eric na lateral. Gostei muito do jogo do Eric contra o Ceará, sabia? Achei que o Eric deu uma consistência boa ali. Soube subir na hora certa. Soube apoiar na hora certa. Fez uma boa dupla ali com o Canobio, sabe? Então, eu sei que deve entrar o Kelvin. Não é implicância minha com o Kelvin. Eu quero ver o Kelvin contra o Flu. Acho que pode ser uma boa circunstância ali. Eu torço para a evolução do Kelvin. Mas eu iria de Eric, acho que defende melhor no jogo fora de casa. Acho que acaba ficando ali uma zona mais protegida. Uma zona que, nas últimas temporadas, o Atlético vem sofrendo muito. Então, eu prefiro me precaver do que arriscar algo mais ousado, sabe? Aí você tem zagueiro pela direita. Eu vou continuar com o Matheus Chilipe. Matheus Chilipe que teve alguns momentinhos ali de oscilação. Mas é um zagueiro bom, controlar profundidade. O Fluminense é um time que explora muito profundidade. O Matheus, esse cara de posição física e de explosão, sai atrás e chega na frente dos atacantes. Então, acho importante para completar o Pedro Henrique, que também tem muito essa característica. É uma zaga que, naturalmente, vai ficar melhor protegida. Mas é uma zaga que, nessa questão de proteger as costas da defesa, eu acho que vai muito bem. O Fluminense conseguiu explorar muito isso contra o Palmeiras. Então, eu gosto dessa zaga. Confesso que se até tivesse o senhor Thiago Helena, eu optaria por Pedro Henrique e Matheus Chilipe especificamente no jogo contra o Fluminense. Porque é uma ideia do Diniz. Desde os tempos de Atlético, ele gosta muito dessa estratégia. Explorou isso muito no São Paulo. Então, como o Diniz é um cara, de certa maneira, previsível, muito fiel às suas ideias, eu botaria essa dupla de zaga aí para evitar qualquer problema. Na esquerda, não precisa nem muito falar o Agnes, né? Aí que tá. Aí começa a invenção do tio Thiago. Filipão não quer jogar com três volantes? A gente pode jogar com três volantes, mas, porra, vamos ser um pouquinho criativos, Big Phil. Eu sei que você quer fazer as coisas mais simples possíveis, mas vamos ser criativos. Eu, Thiago, iria. O Moura, aqui na cabeça de área. Eu, Thiago, iria. De Matheus Fernandes acompanhando ele. Eu acho que é uma dupla que merece sequência, sim. O Hugo, ele vem crescendo. O Hugo se deu muito bem com o Matheus. Acho que rola um match legal ali de dois volantes que têm pegada, dois volantes que têm essa capacidade também de sair para o jogo, dois volantes que fazem a bola girar com alguma qualidade, sabe? Eu vinha criticando muito o jogo sem bola do Hugo Moura, mas a partir do momento... Com bola do Hugo Moura, mas a partir do momento que eu estudei, eu vi que os números são até bons. Então, é um jogador que tem ali uma capacidade de nos ajudar nesse jogo, sabe? Então, ele ali na frente da defesa, fazendo essa proteção. O Matheus jogando mais por esse lado direito. Um posicionamento que ele já atuou mais ou menos contra o Palmeiras, onde a gente opta por usar quatro volantes. Então, pode ser assim essa tranca de meio campo. Pode ser um triângulo invertido. Eu acho que esses dois volantes hoje eu não abriria a mão, como eu não acredito que o Filipão vai abrir. Vou no óbvio primeiro, depois eu explico para vocês. Na esquerda, o Vitinho. Já foi poupado contra o Tocantinópolis. Está na hora do Vitinho marcar seu primeiro gol. Volta redonda, que o Vitinho conhece bem. Na temporada passada, Fluminense Atlético também foi em volta redonda. E o Vitinho entra super bem naquele jogo, marca um golaço. Está na hora de sair esse gol do Vitinho. Também está na hora de sair esse gol do Canobio. Os nossos pontas não têm participação direta em gol. Isso está me incomodando, cara. Isso está me incomodando. Então, a gente precisa de um protagonismo maior dessas duas peças. Isso aí é sem dúvida nenhuma. E por dentro. O que você faria diferente do Filipão? Ele deve botar o Kelvin na lateral, o Eric por dentro e o Pablo na frente. Eu boto o Eric na lateral, o Coelho por dentro, numa posição que ele já jogou muito no Bragantino. Jogou muito várias vezes e jogou muito em vários momentos, tá ligado? E jogou bastante também, entregou bastante. Então, botaria o Coelho ali. Porque eu acho que você dá um pouquinho mais de ofensividade nesse meio campo. O Coelho é um jogador dinâmico, tem boa recomposição. Acho que ele consegue fazer bem ali esse posicionamento, sabe? E mais à frente, eu sei que o Filipão não vai abrir mão de um centroavante. Eu sei que o Filipão não vai liberar essa circunstância de jogar com o cara para duelar com os zagueiros adversários. E eu quero respeitar o Filipão. Mas eu, Thiago, eu iria diferente e optaria pelo Vitor Roque. Eu gosto desse ataque de mais mobilidade. Acho que o Vitor Roque dá uma resposta muito legal contra o Ceará. Um jogador de muita movimentação. Consegue ser combativo ali com os zagueiros. Consegue ganhar várias divididas. Então, vamos mostrar o Atlético defendendo, o Atlético atacando. Ah, o Biner traz para cá. O Gumoura, pá. O Coelho fecha aqui. Matheus fecha esse corredor daqui. Os jogadores externos sempre fechando a amplitude. Deixa o Vitor Roque disputando com os zagueiros para ser a flecha. Então, defensivamente, 1-4-1, 4-1. Ofensivamente. Vitor Roque, Canobio por dentro. Não. Vitor Roque, Canobio. Vitinho um pouquinho mais por dentro. Abner por aqui. Coelho. Matheus. Sabe? Aí saída 3-1, óbvio. Você prende o Gumoura para fazer essa saída. Abre o Pedro Henrique, centraliza o Matheus Felipe. E o Eric. Você tem uma estrutura aqui. Saída de bola confortável. Você pode até recuar um pouquinho, Matheus, para fazer esse tipo de movimentação aqui. Sabe? Fazer uma saída 3 mais 2. Bota o Coelho para se movimentar. Gerar dinâmica, óbvio. Sempre preferindo esse lado esquerdo. Mas prefiro o triângulo dessa maneira. Canobio aberto na amplitude. Abner aberto na amplitude. O Eric lateralizando para fazer essa saída de 3. Essa é a escalação que eu gostaria de ver. Obviamente, você tem a escalação que você gostaria de ver. Então, deixa aqui nos comentários. Porque o Atlético, daqui a pouquinho, está entrando em campo contra o Fluminense. O jogo um pouquinho mais à noite. O horário é um pouco esquisito. Só 9 horas. A gente vai postando muito conteúdo até lá. E a gente conta com vocês para ajudarem o canal. Deixando like, super chat e tudo mais. Valeu? Forte abraço. É nóis. E...